Aqui a gente está em Bruges, na Bélgica, uma cidade de estilo medieval, é linda, 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 eles chamam de Veneza do Norte. Tem bastante turista, tem ótimos chocolates. Dá para ver o cavalado com uma meia, é nada, é estilo do cavalo. Atrás desse prédio aqui tem um rio, estilo de Veneza, que passa com os barcos, eu tirei foto. Muito, muito bonito. Oi! Você quer ir lá? Ok, eu vou aqui. Ah, aqui está toda a cidade. Ah, aqui está. Ah, aqui está. Ah, aqui está. Ah, aqui está. É louco, não é? Eu nunca vi uma flor de Escolha. Eu nunca vi uma flor de Escolha. Eu sou de Escolha. Ah, aqui está. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Nós Carolina. Não vamos lá para ver. Vamos lá. Não, não, não.